Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um experimento pro canal E cês tão ligados que o Vinícius Júnior vem destruindo, amassando lá no Real Madrid E nada melhor então do que a gente desafiar o time do Real hoje Com o nosso time, a nossa seleção de um de overall Todo mundo, do goleiro ao centroavante, todo mundo é um E cês tão ligados que vai ser hardcore esse experimento Então já tasca esse dedo no like se você curte esse tipo de vídeo Se inscreve se é novo, seja muito bem-vindo, ative o sininho E eu quero muito, mais muitos comentários nesse vídeo Eu quero saber o que cês acham, se a gente consegue vencer ou não E comente aí o resultado Sem muita enrolação, hashtag partiu E se liga rapaziada, como tá o nosso elenco Como eu disse, todos os perebas titulares na linha E no gol é o nosso carismático Pere Bilson Também um de overall, porém ele é o único jogador que nunca pode ser substituído No ataque ou no meio ou na zaga A gente só pode colocar um jogador se tomar um gol do Real Tomou o primeiro, obrigatoriamente temos que colocar o véio do saco Que é o personagem também com 109 de overall Porém ele tem 100 anos de idade Resistência é a mínima possível Lesão a mesma coisa, ele joga 10 minutos Depois tu esquece, não aguenta mais Eu não sei se vocês perceberam Mas a gente tá nessa final Vale taça e tudo Mas é a final da Copa do Brasil Sub-20 Olha a taça aí, mano Não entendemos nada Mas o que vale aqui é a zoação Autoriza o árbitro Oi, tá a Trinita Versus Real Madrid Olha o toque Passa no meio, mano Toma essa bola, vai chegar pro chute Bateu, cortou, defende O primeiro ataque é dos Perebinhas Carvajal vem disparando O Real chega Perebinha 24, marcando Ele toca ali pro Rodrigo Olha o Benzema Perebilsson não defende Primeiro gol, moleque 10 minutos a gente teve a primeira chance Mas aí o Real na primeira bola aérea Apelona demais Não dá aí pro Perebilsson O Benzema Bota lá dentro 1x0 Seguindo nossa regra Vai entrar Véio do Saco Como centroavante Na teoria Pra correr menos Já que ele se cansa muito rápido Com seus 100 anos de idade Olha o tapa Pereba 20 Vamos aparecer O Véio do Saco Tá correndo ali Os Perebinhas também Vamos lá, Véio Toma essa bola Gira e bate Véio Gira e bate Preparou Mandou no canto Véio do Saco Passa tirando tinta Volta aí pro Real Madrid O Toni Kroos Tá na batida Pode até mandar direta Preferiu curta no Modric Real Madrid Que é o segundo gol Batida de Lugip Perebilsson Sensacional E olha o Vini Botou bola na área Rodrigo dominando Perebinha marcando Não dá espaço pro chute Perebilsson Me surpreendeu nesse lance Vini volta No Modric Tocou pro Benzema Apareceu o Isco Bateu Vai Que é tua Perebilsson Iluminado nesse lance Vai Perebinha Aparece pro jogo Vamos lá, Véio Na boa Vai descendo o time Achando espaço Tá o meio Campista ali de boa O Véio Deu opção Bola pro Véio O Perebinha nas costas Bolão 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 Rola pro meio Vai Perebinha Vai Perebinha Gol Do Oita Trinita É dos Perebas É da seleção Do Oita Trinita Bola com o Perebinha Do outro Pereba Bola lá dentro Meu parça Todo mundo Marcou o Véio Do saco Aqui não tem favoritismo Não, mano A gente toca Pode ser um de overall Ou um 109 A gente dá a opção Pra quem tiver Melhor posicionado Vendi chegando Cruzamento pro Vinícius Não tem impedimento Bateu Perebilsson Defende E vamos partir Pro contra-ataque Meu parça Mete essa bola No véio do saco Já dominou Tocou de coice Vai passando a frente Perebinha tentou Mas ali faltou o talento Vinícius Júnior Relançado Aí não dá Vamos lá Perebilsson Defendeu Perebilsson A sobra ainda Com o Isco Aí não dá É gol do Real Madrid 2x1 no placar Vai lá então Roy Cachote Meia atacante Pra jogar como 10 E tentar os lançamentos Seja pros Perebas Na beirada Ou pro véio do saco Isco Vem bola com o Rodrigo Olha o Benzema Sozinho Perdendo Roy Cachote Tá de boa Vai lá Perebilsson Manda essa No talento do Roy Vem Royzão Escapou da falta Vai acelerar o passe É com o Perebinha Vai Royzão Vai Royzão Passa Toma Toma Vai Vai Bateu Alabá Ele chutou a canela Do Alabá E não a bola Perebinha antecipa Sai o jogo Tem mais um ataque Olha o Roy Cachote Chamou o véio na tabela Vai um 2 Roy Cachote Livre Sozinho Opa O Militão Acertou o Roy Cachote Mano Chutou o Roy Cachote Juizão Não deu o pênalti Seguiu o lance O Real quer o terceiro Bola enfiada Pro Benzema Vamos afastar dali Vai acabar o primeiro tempo Roubado o lance do Roy Cachote Mano Roubado Segundo tempo já Tem bola rolando Aí o Royzão Pediu na frente Ganhou Dessa vez do Alabá O véio tá livre Vai Rolou Vai Vai É pênalti Do Cortuá Dessa vez Ele marca Dessa vez Ele marcou O Cortuá Tá inconformado Eu corri até o máximo Pra rolar a bola Pro véio do saco Acabou que o passe Não chegou Mas o Cortuá Atropelou O véio do saco Pênalti Claro Mano Roy Cachote Aliás Que ele atropelou Vamos cara Agora é complicado A experiência Ou o talento O Pere Bilsson Ali é 90 Pra cobrar Mas vamos na experiência Acredita na experiência Do véio do saco Vai bater de canhotinha Ele e o Cortuá Vai véio Meu Deus Ele bateu muito bem Cara Ele bateu bem demais Mas o Cortuá Buscou lá No cantinho Quase beijando a trave Chama alguém Pra uma bola curta É o Pereba Tem mais Perebas Passando ali Esse aqui já pediu Tem um na entrada Da área Tá de boaça Rola calcanhar No Pereba Rolou O véio do saco O Roy Cachote Pediu É bola no Royzão Botou na frente Militão Pressiona O Roy Vai limpar a jogada Pra bater Capricha Roy Na trave Olha o rebote Véio do saco Vai brigando Brigou Ganhou Vai bater Caiu Pediu Pênalti Segue Tudo isso Que jogo Que jogo Toca 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 no outro Domínio De qualidade Roy Cachote Passa Tem o Perebinha Sozinho Vai sair na cara Do gol Vamos Perebinha Vamos Perebinha Na cara Do gol Olhou Rolou Era pro Roy Cachote Nossa mãe de Deus Vinícius Júnior Sozinho Aí é pra matar Bateu Travado O Perebilsson Fica com ela Vou bater com o véio Do saco Novamente Pra pegar Essa de canhota Meter curva Vem véio Do saco Golaço Gol Doita Trinita Véio Tá em forma Dançou até um sambinha Botou bola Na gaveta Do cortuá Tá tudo igual Dois a dois A gente buscou Meu irmão Ó O Real Madrid Tá literalmente Com o zagueiro Já no ataque Agora a gente vai matar O jogo Véio Agora vai matar Tem muito espaço Véio do saco Passa Roizão Passa Roizão Bola foi pro véio Vai o Pereba Pra desarmar Quase Quase Cortuada Balão Jogo vai ficar Interessante Muito Olha o passe Errado no véio Devolveu Vai véio Vai véio Faltar nele Tem que ser vermelho Era o último homem Era o último homem É Dermilio Ele não deu nem amarelo Ele não deu nem amarelo Que doideira A defesa do Real Foi recuar a bola Deu no pé Do véio do saco E essa bola É contigo Véio Vamos lá O véio Tá batendo muito Com essa canhota Pode ser a virada espetacular Roizão Tá ali hein mano Não sei nem se eu toco No Roy Nessa hora Vamo véio Vamo véio Vamo véio Vamo véio Vai Muito forte Cara Mais um ataque Do Real Madrid Bola pro Vinícius Aí não pode Não dá espaço Benzema Perebi Eu sou monstro E o contra-ataque É nosso Bola enfiada No Roy Tem o véio Tem o perebinha Tem o perebinha No passe A gente escolheu Quem tava melhor Bola no véio Passou Tocou Tem falta Segue o lance Suiz Não dá nada Veio o Real Madrid Contra-ataque Vem pra marcar Não dá lançamento Se lançar Vai sair sozinho É o Benzema Perebi Eu sou antes dele Saímos no momento exato Bola prensada Sobrou Pro véio do saco É pra matar Agora Vamo lá perebinha O véio já tá sem fôlego Pediu devolução Roy Cachote Passou Ele toca no perebinha Pra matar Pra matar Defendeu Cortou Incrível Roy Cachote Busca Quase toma Balão A bola não para O jogo é emocionante Real Madrid 2 contra 2 Dispararam um monte Olha o tanto de branco Na área Alabamata Gol Do Real Madrid Rá véio A gente teve a bola A gente fez tudo certo O Cortouat defendeu É a última alteração Terceiro gol Mais uma alteração Se a gente tomar o quarto Ainda temos mais uma Temos até a quinta Enfiada de bola No Vinícius Júnior Aí eles tentam Benzema Testou por cima E olha o perebinho Atravessando até a rede Cara É hora de se mandar mesmo Vamo meter seta Totalmente pra cima Assim como o Real Madrid Tava Perebinho tá ali O perebinha tá livre No meio Boa perebinho Vai véio Aparece Vai véio Vai véio Vai véio Vai véio É agora É agora Limpou Limpou Maneiro demais Olha o golaço O Roy Cachote Na sobra Vai prensar Foi empurrado Foi empurrado Meu juiz Jogadaça do véio Do saco Já sem Uma resistência Sequer Sem um fôlego Ele bateu bem demais E quase ela sobra No pé do Royzão Vamo meter na área Vamo meter na área O Cruza véio Eu chamo alguém Vamo mandar na área Vai Seja o que Deus quiser Mandou Vem brigar Roy Cachote Tentou O Benzema tira Perebinha desarmou Vai valendo Tá valendo Deu falta Ele deu falta Formos roubados É isso aí Tamo junto Comenta aí qual será o próximo time Pra gente desafiar E até a próxima